Eu penso no céu, eu penso na grandeza Maravilhas que o Senhor para me criou Quando eu penso no céu, hoje não há que esperar Só alegria e paz, pra mim é demais Pois ali não haverá mais choro, não haverá mais dores Nem pode como angústia existirão, só haverá mais E tudo o que me faz é falar E juntos cantaremos Com Ele viveremos Céu, lindo céu E a terraza que Deus criou Foi feito tudo por amor Céu, lindo céu Eu vou morar no céu Eu vou estar com Deus do 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 céu